Meia furada, meia furada, são quatro, são quatro, são quatro, são quatro pares de meia furada não, são quatro gatinhas que vão entrar aqui agora, vão incendiar o programa, são bonitas, um sucesso tremendo, vem aí pra todo mundo o grupinho Meia Soquete! Um anjo, um anjo, veio me ver, hoje em um sonho, só pra me dizer, que é bobagem a gente brigar, pra quê? Um anjo, um anjo, não mente jamais, ele está vendo, que eu quero paz, sabe que eu amo, e sempre de amar você Ficar assim é tão ruim, eu quero ser você perto de mim Sentir outra vez, seu calor, esse que tenho para sempre, seu amor Oh, 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 o anjo, esse anjo tem razão, quando me diz, que o meu coração, só será feliz, quando eu tiver você Você não quer que eu fique só? Você não quer que eu fique só? Oh, 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 oh O azul Eita Eita Você será Sempre vou te amar Não vou ficar Sem você 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 Parabéns, mais uma vez Muito obrigado por vocês terem aceito o convite De vir aqui Na nossa fase nova do programa Gostou, Calum? Tá bonito Tá bonito, tá bonito Tá bonito mesmo Então, voltem quando vocês quiserem Mas vocês fiquem aqui, não saiam daqui não Eu vou contar pra vocês que gostam de carro De pilotar Gostam de pilotar, gostam de pilotar Tudo sem carro, porque é tudo menor de idade Mas tem um carrinho que você vai amar Da Glaswitz, a coleção Grand Prix Grand Prix Glaswitz Você vai amar, Fórmula 1 São as réplicas perfeitas Os modelos verdadeiros Da McLaren, da Lotus Da Ferrari E da Williams